Ainda mais pensei que o Brizola com o microfone na mão ia derrotar os militares. A verdade é a seguinte, o Brizola é o único civil que eu conheço da América Latina que evitou um golpe militar. Mais de 60 anos dedicados ao jornalismo. Ele acompanhou de perto o movimento da legalidade em 1961, assim como outros momentos importantes da história brasileira. Atuante na política e no esporte, é reverenciado por colegas de profissão. O convidado do Frente a Frente desta semana é Carlos Bastos. Frente a Frente, nesta quinta, 10 da noite.